Book 2 33 33 Na estação Na estação Quando é que sai o próximo comboio para Berlim? Quando é que sai o próximo comboio para Berlim? Quando é que sai o próximo comboio para Paris? Quando é que sai o próximo comboio para Paris? Quando é que sai o próximo comboio para Londres? Quando é que sai o próximo comboio para Londres? A que horas é que parte o comboio para Varsóvia? A que horas é que parte o comboio para Varsóvia? A que horas é que parte o comboio para Estocolmo? A que horas é que parte o comboio para Budapeste? Eu queria um bilhete para Madrid. Eu queria um bilhete para Praga. Eu queria um bilhete para Berna. Quando é que o comboio chega à Viena? Quando é que o comboio chega à Viena? Quando é que o comboio chega à Moscovo? Quando é que o comboio chega à Mosterdão? É preciso trocar de comboio? De que linha parte o comboio? O comboio tem carruagem-cama? O comboio tem carruagem-cama? Eu só quero um beliche de ida para Bruxelas. Eu quero um bilhete de volta para Copenhaga. Quanto custa um lugar na carruagem-cama? 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 Quanto custa um lugar na carruagem-cama?